Tá espivarada, ninguém respondeu não. Papai Jali não escutei, copiei o Marezeno. É. É, como é que o cara foi pela Dutre e pegou o Brasil? Acho que foi vermelho, ele pegou. Olha Jário, visual, momento. Será que é, sentindo o barro vermelho pelo banco central? Atrás. Tem visual. Se veja pode... É o que é da moto que eu entrego na rádio? É, a moto preta que eu acho que deu ruim no meu fogo. É, o que é a PP Mérgica? Informe. É, a equipe da Polícia Civil tá adentrando o vermelho aqui, recebemos uma possível denúncia na rádio dos indivíduos, eles estão reunidos aqui no vermelho. Eita. Estão chegando aqui agora. E aí. Qual o apoio de vocês aqui, pra gente entender? Bora. A equipe da Civil, tá deslocando aí. É possível o apoio de alguma unidade que tiver, da Civil aí, pra realizar a preenção aí também, em alguma coisa com isso. Aí. Correto é o barro presente que tá deslocando aí, pro estacionamento mesmo aí. A equipe da Civil, copia a moto 1? Pior que os caras não estão usando essa rádio. Não, mas eles não teriam respondido. Deve ter mudado. É. É que fecha o vidro, Coro? Não. Não, não, não. Tá parecendo aí, tá aí, pro palco. Eles estão adotando. Te ligo o giro. Eles foram embora, será? Tem indivíduos no vermelho, a equipe da PMS, da PCS, tá em perseguição celta. Bora, bora. Ah, mas tem cara aqui, né? Calidade aí, comandante. Reto, reto. Reto. Direita. Olha lá, passou ali. Vejo, vejo. Quatro pra informe, o mesmo tá pegando sentido elevado. Reto, avenida... Aqui embaixo. Pegou o túnel lá, vai reto, vai reto, vai reto. Pega esquerda agora. A gente tá no estacionamento do Arcádio. Esquerda. Olha lá, você lá na frente, olha lá. Túnel, túnel. Pela estrada Padre Rodo. Pelo sentido Roitabera. Pelo sentido Roitabera. Tira aí, então. Tira aí, então. Tira se encontrar agora pela rua Brás de Pera. Tira lá pra toda a rua Brás. Tira lá pra cá, minha de... Tira lá pra cá. Tira lá pra cá. E aí... Perdeu! 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 Desce por lá! Perdeu! Perdeu! Desce! Vai no outro lado! Vai no outro lado! Trava ele! 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 Já foi! Já foi! Segue aí esse tio do concessionário aí! Comandante! Padre Rosi aí! O tio do elevado entrou na construção baixa aí! Comandante! Por baixo! Embaixo da construção baixa aí! Correto! Ainda muditou na construção baixa aí! Comandante! Passa na rádio! Dois ou três elementos não vi! Ele vai passar no rádio aí! Calcela os setores aí! Comandante! Saiu da construção baixa! Padre Rosi! Sentido elevado! Sentido vermelho agora! Maridão! Estrada do colégio aí! Comandante! Passou a altura da linha vermelha! Falta a gente pra fazer o circo! Virou de direita! Na marcha do Terkig aí! Comandante! Os outros setores aí! Fazer o circo aí! Correto! Se ele entrar no chancionamento vermelho! Não entra de bicho! Vermelho! Aham! Correto! Se ele entrar no chancionamento vermelho! Não entra! Correto! Se ele entrar no chancionamento vermelho! Só que ele vai passar no chancionamento vermelho! Tem uma galera deles lá! Comandante! 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 Se ele sair no chancionamento vermelho! Agora ele vai entrar no chancionamento vermelho! Se ele entrar no chancionamento vermelho! Se ele olhar no chancionamento vermelho! Nós temos que obter o chancionamento vermelho! Vai passar a prefeitura aí, foda-se Passando a prefeitura, sentido, cara, é o cachote A prefeitura, agora é as blusas, ó Mostra aí, foda-se Foda-se, viu, tá, viu, tá, não tem ideia Tá, ao lado da lançante, cara aí Sentindo o banco central Alguma viatura da TMS Pra acompanhar a gente aqui no vermelho Minero Espanha aí Mantenha Minero Espanha, assistindo o 29 Vai cair na estrada do bairro vermelho aí Ô, Maragelo, preenforme eu, o motopatilio já capturou um divido aí Que tava disparando com a gente O cabelo azul aí, o motoprim Acompanhamento aí, segue pelo cara aí, o cachote Sentindo o estacionamento vermelho Não é possível, cara Ai, ai, não, não, não Ai, sube aí, vocês voltam aí Pode ser visual Mesmo pegou pela... É, o que você... Tá, preciso que eu vejo a prefeitura aí Próximo ao 29, depois eu vou ter feito Ele entrou do estacionamento vermelho aí, cara Tá lá dentro Ah, tá lá dentro E a P7, a informação saiu A gente ia com as unidades aí Dá pra gente ganhar as escadas ali Ele subiu, ele subiu Informação Só fechar as entradas, vamos subir, vamos pela escada lá, vamos pela escada Do outro lado? Hum, já foi viatura lá, por lá Tem outra escada ali É, na outra escada também tem viatura Calma, fica rodando Não, tem não, tem não Ah, só na escada do lado Você dá outra entrada lá, vamos pra outra entrada Calma Vai, batamos dois, vai se proporcionar em cima da linha vermelha O web vai tentar pegar o sol de dentro do estacionamento Correto, prioriza as saídas aí pro mesmo não conseguir se evadir Vai, atentou a volta pela... Pra ver esse parque Tem que ver se eu vejo na escada também A equipe da P7 bateu de frente pro mesmo Pode me ajudar Calma, desce não, desce não, não, não Ele vai sair, ele vai sair Tá descendo, tá descendo Vai fechando as saídas aí Tá descendo aqui, fecha, fecha, fecha Tá descendo Segundo Setor, eco, fecha a primeira saída Fecha a livre Tá pra ela sair daqui da principal É, por isso O terceiro andar, tá descendo aí pro segundo O terceiro andar Desceu pro segundo aí Vou abrir pra cá Tem que ser na curva, tem que ser na curva ali na frente Aqui, isso Tá formando aí Deixa eu vou primeiro, comandante Para, 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 para Perdeu Para, 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 para Vestendo aí, comandante Vendo andar, vai sair do chasseramento Vendo aí, comandante Que bom, comandante Que bom, comandante Que bom, comandante Que bom, comandante ve no centro do chasseramento, correto? Eu tô sentindo bem, eu não tenho com isso Calma, calma Eu deixei a posição não, olha Agora a posição não abaixo, vou pra plantar o posicionário E o final vai, tipo, se eu for, vai, vai correr o piso Tá, tá bom, gente, tá, 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 tá Tá, 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 tá Olha zero, apoio de um sensor aí, pode ir ao 29 aí Praticamente a moto vai ser enroscada A gente vem e segue em Itapera, como é o que é o 29 Júri, não tem que o caldo que vai se pegar dentro do mar, tá A gente vem e segue em Itapera, a gente vem em 29, tá, né Então, a gente vem em 29 agora Agora, agora, um filho, eu vou ver que o Ivo tá com um monte de 29 Veio o Papa E vem dano Lá atrás, lá atrás, pôr a escada Lá atrás, pôr a escada Bata, 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 bata. Corra, ame, comandar Aprecite, pão dispara Aprecite, bata, 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 bata Vamo desparida A gente não está pegando a terra. Não, não, não. A gente não está pegando a terra. O que é? O que será? Tem que buscar o palco alheio para a outra. É! Boa batida, bateu até no topo. Foi! O que é que veio? O que é que veio? O que é que veio? Boa batida! Tô com tigo. Bata-me dois de louco. Peguei um que está lendo coisa. Do Audi, né? O Audi eu peguei. 360. Próxima pratinha aí, vai voltar para o borro vermelho. Não, não entra no carro não, hein? Não, era só para abrir a porta. Mete o pé, 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 mete o pé. Tem policial um perito? Levanta a mão, levanta a mão. Estão passando lá, Diego, correto? Estão passando lá, Diego, correto? Correto mesmo, eles me seguem na rua debaixo do borro vermelho, correto? Agora só vai ter sentido prefeitura. Matira lá embaixo, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Calma, tela o porta-mala do Audi aí, correto, comandante? Se possível, algum policia chegar ao porta-mala do veículo. Calma, outra patrulha. Negativo, tem um THC já no local aí, não mexe em nada, correto? Correto, rápido, rápido. Correto. O patrão 2 vai deslocar para puxar o colega. Qual que é a localidade do colega aí? Direita, direita. Não, opa, comandante. Deslocar. Quanto tirou? Deixa o meu vaca aí na Avenida do Meritir de novo, correto? Esse tomara tira aí? Não, o cara reagiu ali... Tido Vila Corpo. Ele... Mano, o cara ergueu e saiu correndo aí, eu sabe. Ah, show, show. Outra coisa, isso... O que foi pegado aí? Foi aquela velar? Foi, velar vermelha. Os caras iam buscar a gente aqui, mano. Aham, aham. Pegar o pé. Aquele cara ali é o da ocorrência lá do UPA que atirou antes por isso. Tô ligado a moda dele ali. Show, show. Aham. Do estúdio, pegando agora a Avenida Maratona, cara. Pegando sentido a Avenida do Citario. Então as mediações da Vila Cosmos aí... Dois. Tô vendo sentido a Avenida da Monsenhor Félix. Agora pela Avenida Monsenhor Félix. Pegando agar as mediações da Comunidade da Vila Cosmos... Nem foi pra pavela não. Fez chegou agora... É assistido agora... O intersection a vim da Água Grande. Pega direita e vai retalto. Pegando visível. Pega agora a Avenida Monsenhor Félix. Então, nada agora. Ainda pela energia na minha filha. Félics. Vai embora, deu uma de coxão de coido. Deixem ver dentro da comunidade, correto? Entrou, entre a favela. Fábio, vamos atrás! Fábio, vamos atrás, vamos embora! O minha mãe tá dentro da comunidade, correto, tá na comunidade Tem outra entrada ali, Oliva Minha mãe pode sair da comunidade Provavelmente minha mãe vai sair, tá pelo cemitério Fecha aqui, fecha aqui Eles embarcam vocês Tem que fechar, tem que fechar Ó, ó, vai sair, vai sair Minha mãe vai sair da comunidade agora, comandante Isso, mantém aqui É, eles usaram as unidades Retomou, tá pelo cemitério Fecha abaixo Mantenha, mantém isso Não Procura outra entrada e fecha outra entrada Procura outra entrada e fecha outra entrada Informa aí o passando Informa um banho assim O mesmo segue dentro da comunidade, correto A Olietano vai passar em frente ao supermercado do seu Z agora Qual que é a comunidade, da praia? Correto, afirmativo Do cemitério, informa aí É do cemitério, comandante Olha, ainda segue ainda Eu acho que é só essas entradas aqui É De carro, né É Segue ainda pelo supermercado, comandante É, mas tá meio confuso Se tá sem saída, segue roletando a comunidade Se ele desembarcar lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, vai descer aqui Troca tiro, dentro da comunidade Caralho, pegar a direita é melhor As equipes estão deslocando aí pra apoiar Ué, tem um elemento aí, tava preparado pra... Pra disparar contra a guardição Aqui dentro, Ué, dentro da comunidade Cala rapaziada, calma Segura Cala tirada Não abre, não abre, não abre Não abre, não abre, não abre Volta, 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 volta Tão tudo aí no beco Tão tudo no beco Calma, calma, não dá Um abatido Um abatido aí, um abatido Tem mais, tem mais Correiro, correiro, eu acho Vem, vamo avançar, vem Correiro, tem mais, hein, tem mais, hein Tão dentro da minha localidade Lá na frente, passou de esquerda Esquerda Tem todos os elementos que foram pra dentro Tem mais, tem mais na comunidade Tem mais, tem mais na comunidade Pra informar o turismo No miolo Calma Ficou tudo, ficou tudo Calma, calma Ele desceu pra cá? Pra lá embaixo? Na igreja é político ここ Cobre Na direita Olha as tuas costas agora, Oliveira Comigo? Bora Vamos lá. Vamos lá.